Oi pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do podcast da Indústria Criativa do LabJ, laboratório de jornalismo da Escola de Comunicação Artes e Design da PUC-RS, a Famecos. E hoje a apresentação é comigo, Anitta Ávila com Gabriele Camargo. Oi, gente. Estamos aqui no Pro Hub depois de um show incrível com a banda Toró. E foram eles que encerraram a primeira edição do Projeto Ressoa. Tu gostou, Anitta, da apresentação? Eu adorei a apresentação. E o Projeto Ressoa é um projeto que promove a integração cultural e artística, valorizando os artistas regionais. Chamamos para participar do nosso papo os produtores Ramiro Machado e Felipe Corrêa. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Bom, pessoal, primeiramente, é um grupo, uma banda de sete pessoas, bastante gente, bastante ideias. Eu queria saber se vocês lembram como é que foi o início de tudo. Para conseguir pessoas, para ver como é que se as ideias batiam. Vocês podem nos comentar como é que foi? Claro. Sim. Bom, acho que dá para dizer que a gente começou em 2019, embora alguns dos integrantes da nossa banda já tocassem desde a época de colégio e tal, né? Eu acabei entrando nessa banda, estavam os três, o Lucas e o Marcos. Depois, enfim, a banda foi se transformando e tal. A gente vai, a gente vem. Tínhamos outras bandas, assim, parceiras de fazer festival e coisa. Uma delas terminou e de lá tiramos o nosso baixista, o Pedro. E o Felipe, diga-se de passagem, ele aprendeu a tocar bateria só para entrar na banda. É verdade. Sério, é verdade. É. Fala um pouco disso aí, Felipe. Ele estava com vontade, né, de entrar na banda. Eu estava, na verdade, é. É verdade. Porque a gente se conhece há muito tempo, assim, a gente é amigo há muito tempo e tínhamos bandas com diferentes grupos, assim, eu tinha uma banda com Ramiro, o Lucas e o Marcos tinha outra banda. E essas bandas foram acabando e deu origem à Toró, né? Mas eu tinha parado de tocar, né? Tinha, ah, não, não queria mais, só que eu ficava indo nos ensaios dos guris e tal, e tal, e tal, e tal. Só pela resenha. É, é. E daí eu estava dentro ali, enfim, daí surgiu essa oportunidade, eu pilei de tocar bateria e daí formamos a Toró e, por último, entrou a Amanda, né? Que é a nossa profissionista, última de uma aquisição. Que legal que vocês são amigos, vocês sentem que tem uma conexão, assim, maior por já ter uma amizade de mais tempo? Eu acho que total, né? Eu acho que muita gente fala disso, né? É muito mais fácil tu trabalha em grupo quando trabalha entre amigos, né? Legal. Somos amigos e somos fãs uns dos outros, assim, né? Tem isso, né? Muitas pessoas escrevem na banda. Sim, sim. Não é só um que escreve, vários escrevem. Então, a gente admira o trabalho um do outro e tá junto pra fazer isso também. Isso é importante, né? Além dessas parcerias que vocês comentaram, né? Já é, já vem de anos de amizade e trabalhos em grupo e vocês são, tem uma formação totalmente diferente ou que vinculam com a arte da música. Então, vocês ainda atuam nas profissões de vocês também. Sim. Então, como é que é administrar esse tempo todo? Porque vocês, além de serem produtores e tudo mais, e a banda conversar também sobre os eventos, como é que vocês administram o tempo pra vida antes do artista? A vida pessoal, assim, digamos, de vocês? Questão aguda essa, né? É difícil. É bem difícil, é bem difícil. A gente, primeiro que a gente gosta muito, né? De fazer. Acho que isso é o essencial, assim, porque dá muito trabalho, né? A gente dá um bocado de coisas. A gente procura sempre dividir, assim, todas as tarefas mais, mesmo burocráticas, mesmo organizacionais da coisa, né? Não é só compor, tocar, ensaiar e tal. Além de tudo, a gente contrata pessoas pra nos ajudarem, né? A gente tem o Vini e a Angeliana, nos ajudam com a parte de, como é que é o nome disso? Publicidade, mídias, redes, né? Eles fazem pra nós, porque... É importante, né? Ter essa mídia. É bem importante. E é difícil também, a gente tem que pensar um monte de coisa e pensar mais nisso, e então... É, acaba pesando muita coisa, né? Mas é complicado, né? Conselhar o trabalho formal com a vida de artista, assim, né? Mas a gente... Vocês já deixaram de fazer algum serviço, assim, na formação de vocês pra atender essa demanda artística? Ou ainda não? Eu acho que, em particular, eu, Felipe, nós temos profissões, eu sou professor particular de francês e dou aulas de português também, mas eu tenho alguma flexibilidade, assim, né? Não dou aula em escola regular, o Felipe é psicólogo, acho que também partilha um pouco dessa possibilidade, então a gente tem essa facilidade pra encaixar as coisas, né? É uma rotina mais flexível, que dá pra levar os dois tranquilos, hein? Exato, mas é claro que a gente vai dar preferência, assim, pra oportunidades do meio artístico que aparecem, que são, sei lá, tipo assim, depois do expediente, pra conseguir trazer todo mundo, né? Tipo, o Ressoa hoje, vocês estão depois do expediente... Exatamente, o Ressoa hoje veio bem a calhar, assim, o horário ficou bem bom, se deslocar, tranquilo. E falando em Ressoa, o que o projeto significa pra vocês participar, estar hoje aqui com a gente, ter tocado pro pessoal aqui no Saguão foi muito legal, tenho certeza que todos gostaram. Pra vocês, qual a sensação, o que significa? Eu acho que de começo é uma surpresa muito boa, muito grande, assim, porque a gente, enfim, a gente se inscreveu, eu não esperava que fosse ser selecionado, assim, a gente, enfim, sabendo que era, enfim, sabendo que era um lance da PUC e tal, é uma coisa que parecia ser bem, bem, bem legal, e a gente, às vezes, não espera, né, que seja agraciado aí, né, com a oportunidade de participar e tal. E a gente já tinha visto alguns, alguma coisa do Ressoa e de outros artistas e tal, e a gente já parecia ser um lance super legal, como foi de fato, né? É, e poder se aproximar da comunidade acadêmica, assim, eu acho que traz uma energia legal, assim, uma pilha legal, né, ver que o pessoal tá, assim, quando a gente também tava na faculdade, a gente gostava de se envolver com isso, né, e ver as, lá, tá tocando alguém, ver alguém passar e ver alguém tocar. Ah, até comentei que poderia ter todo início de aula, poderia ter uma musiquinha, assim, uma semana por semana. Pra entrar numa energia mais clean, assim, a gente escuta, desde já quando vocês puxaram o saxofone, eu já fiquei novo. Gente, por favor, continua. E tem alguma dica aí pro pessoal que vai se inscrever nas próximas edições? Ah, difícil, a gente nem sabe como a gente chegou aqui. Mas vocês souberam pelo Ressoa como, assim, por ver outros artistas que participaram, convite, ou vocês... A gente acompanha os perfis, assim, da PUC, no Instagram, eu pelo menos cheguei a ver alguma coisa, assim, dos artistas, enfim, da Esmalha, eu vi uma coisa aí, depois de cima. Enfim, acho que mais gente viu, assim, mas não lembro exatamente quem é que trouxe o link, ó, vamos se inscrever, né, mas foi pelas redes, assim. É, sim, nas mídias, né, sempre acaba aparecendo uma coisa ou outra, né, por isso que é bom estar de olho, tá sempre ligado, né, perfeito. Então, meninos, agora a gente vai dar um pouquinho de espaço pro resto do pessoal da banda ali. Muito obrigada pela participação. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, obrigado. Sim, mas a gente não acaba por aqui, né, Gabi? Óbvio que não. Porque agora a gente vai pedir pra que se junte aqui conosco na mesa a percussionista Amanda, o guitarrista Pedro e o vocalista Lucas. Ai, eu vou ficar com dois aqui, dois grandes artistas do meu lado. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Bom, gente, aqui na nossa mesa, como a Gabi falou, a gente tá com uma percussionista, um compositor e um vocalista. Só que o bom da banda Toró é que eles fluem, e dá pra perceber pelo currículo de vocês ali, que a gente deu uma estudada, óbvio. Vocês fluem, não é só compositor, não é só guitarrista, não é só saxofonista. Vocês mesclam a identidade de vocês. E falando em fluir, mas uma pergunta também direcionada à Amanda, o que é ser uma percussionista? Como é que tu põe o teu ritmo dentro da música pra que os outros, eles entrem nessa brincadeira? Nossa, que pergunta complexa. Já comecei. Boa noite. Ai, nossa, boa noite. Então, Amanda, pode pensar um pouquinho. É, não tinha pensado sobre isso, assim, mas mais direcionando a Toró. O Marcos me convidou, então, pra fazer parte da Toró. E quando eu cheguei lá, já era um monte de gente, né? Então, acaba que já é um som muito carregado, né? É muita coisa, é muito instrumento, um monte de gente cantando. E mesmo assim, foram coisas que, sim, fluíam muito bem entre si, né? Então, pra mim, colocar ali o meu ritmo, né? Os instrumentos que eu trago, foi um desafio muito grande. Porque já tinha muitos elementos. Então, trazer outros elementos e fazer soar legal e também trazendo ritmos diferentes dentro de uma pegada, às vezes, um pouco mais rock, um pouco mais pesado. Tu trazer essa brasilidade e conseguir trazer um groove, esse é sempre o meu maior desafio, assim. Então, e é isso que eu busco trazer nos meus trabalhos também, né? Independente, eu toco em bandas até de música nativista, de rock um pouco mais pesado, de músicas bem brasileiras, mas buscando isso. Buscando colocar o groove da percussão, o ritmo, né? Pra que isso soe cada vez mais leve e trazendo o meu olhar um pouco mais brasileiro. Apesar do ser do Sul, meu coração é nordestino. Então, essas são as minhas maiores referências, assim. Isso que eu busco trazer pra banda também. Perfeito. E agora eu vou perguntar pro Pedro. Quando que a música surgiu na tua vida? Tu é artista, mas também segue na área de jornalismo, né? É o nosso colega. Nosso colega de profissão, da filosofia. Como que é estar em sintonia com os mundos, assim, tão iguais, de certa forma, mas com demandas tão diferentes? É, é difícil. Em resumo, assim. Não, mas eu comecei a, enfim, a tocar. Eu tava no colégio ainda, eu devia ter uns 13 ou 14 anos. E eu sempre gostei, desde pequeno, assim, sempre gostei muito de criar, né? Então, eu acho que surgiu muito disso, assim, a necessidade de estar criando alguma coisa diferente. E isso me levou pro jornalismo também, porque eu sempre gostei muito de escrever, enfim. E é uma maneira de me manter, em termos de criatividade, assim, manter sempre a cabeça funcionando, né? Então, tanto no meu trabalho formal, quanto na música, assim, eu acho que é uma forma de me manter nesse espaço em que eu consigo criar, assim, com frequência, que é um local que eu me sinto bem, assim. Queria só trazer um fanfact aqui, porque o Pedro, quando entrou na banda, ele falou Cara, eu vou entrar, eu vou tocar, mas eu não vou escrever música, eu não vou compor, eu não vou fazer nada. Pedro, tu não compôs nenhuma? Não, deu pra ver que era difícil, assim, eu acho que... Todo ensaio, ele tem uma música nova. Eu não posso faltar um ensaio, que quando eu vou no ensaio, ai, nem duas músicas novas. Gente. Não, é, é, é. Eu acho que a gente ensaiou, sei lá, duas vezes, três vezes, e daí eu já me apaixonei, assim, pelo que tava sendo criado ali, e daí a cabeça já começa a funcionar, e daí, tipo, não vou botar fora, né? É que a criatividade vem, e aí tu já começa a pensar em como tu vai escrever, e não adianta, né? É. Tem que colocar no papel. A gente, tipo, começa a acontecer um negócio ali, e vamos aproveitar. E tu já, em algum momento, tu já uniu o jornalismo com a música? Tipo, ah, vou fazer uma música aqui sobre jornalismo. Não, não. Mas não teve nem, assim, pautas, ou alguns assuntos que... Não, muito durante a faculdade, assim, eu sempre buscava levar todos os trabalhos, enfim, sempre pro lado cultural, assim, né? Tinha uma época que o meu sonho era trabalhar com jornalismo cultural, assim. Não aconteceu ainda, assim, na minha carreira, mas... É, eu acho que foi a forma mais próxima, assim, de usar as duas coisas, assim. É, eu, por exemplo, no final do semestre, já tô pensando em criar uma música com o terrorismo aí das provas, no final dos trabalhos. Me dava uma vontadezinha de criar algo, né? Mas, enfim, né? Às vezes, às vezes a gente tá meio estressado do trabalho, aquilo ali ajuda a criar alguma coisa, assim, também. E o teu contato com o pessoal, como é que foi? O pessoal da banda? É, o pessoal da banda. Já se conhecia há bastante tempo, assim, eu tinha uma banda que era com o pessoal ali de Sapucaia Stay, morava em Sapucaia, e o Lucas, enfim, o Lucas, o Juan, o Marcos, todo mundo morava em Sapucaia também, então a gente se conhecia, assim, da cena. E a gente era bem, bem novo, assim, a gente tinha o quê? 16, 17? É, por aí. E, enfim, e a gente sempre frequentou, assim, os mesmos lugares, assim, às vezes tocava junto e tal. E a gente desenvolveu uma amizade, assim, a gente ia shows junto e tal. E, enfim, e daí eles, eles, quando a banda deles acabou, eles iam falar comigo sobre, a gente tava num show, inclusive, e eles me chamaram de canto, assim, tipo, ah, ô Pedro, a gente tá com um projeto aí, a gente queria te chamar pra tocar. E eu falei que eu queria tocar baixo, né, vocês acham que me ofereceram, ah, tu pode tocar baixo ou violão, entendeu? Não, tipo, ah, baixo, mais simples, quatro cordas. Nunca tinha tocado baixo na minha vida. Baixo, na verdade, violão. Isso, ele preferiu tocar baixo, a gente deu essa opção pra ele, entendeu? Ah, tu pode tocar tanto violão ou baixo. Daí, a gente queria o Pedro na banda, independente, entendeu? Pedro, tu pode fazer o que tu quiser, só vem. Exato, toca com a gente, cara, por favor. Que estranho, me disseram que tu tem que aprender primeiro a tocar violão pra depois conseguir tocar baixo. Não, pois é, na outra banda que eu tinha, eu tocava violão, tocava guitarra, enfim. Ah, tá, que isso, que eu já tocava. Mas, enfim, me convidaram, não, beleza. E aconteceu isso, né, eu tava em outra banda e eu falei, tipo, ah, não vou poder priorizar vocês, assim, porque, né, tem outra banda. Segunda opção, né? Então, tipo, ah, vocês tão precisando, vocês tão precisando. A gente aceitou os termos. E eu lembro que eu falei, tipo, ah, eu vou ficar com vocês aí tocando até vocês acharem outra pessoa e tal. Eu acho que rolou uma má vontade. Eles tinham um plano, eu acho. É, eu acho que sim, eu acho que no fim rolou um plano. É, a gente vai procurar, sim, com certeza. Sim. Vai tocando com a gente. Lucas. E tu, como entrou na banda, Lucas? Criou a banda. A gente tava... A gente tinha uma banda de escola, assim, mais ou menos como o Pedro falou ali, da banda dele. Ah, eu, o Marcos e o Juan, né? Eu, o trompetista e o trombonista. De escola, assim, tipo, de... Ah, e pegando as pessoas que sabem tocar alguma coisa e tentando misturar alguma coisa ali com as influências que a gente tinha na época. A gente montou uma banda. E aí, na época, a gente participava da... 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 Da banda marcial. Então, daí, foi lá que o... O... O Juan e o... E o Marcos aprenderam a tomar... A tocar a trompete e trombone. E aí, depois disso... Tá, daí foi evoluindo. A banda foi criando corpo. A gente foi chamando pessoas... Outras pessoas. Que daí, pessoas vão saindo. Pessoas vão entrando. E aí... Assim... A Toró, ela nasceu... A fonte, assim, da Toró, a essência... É essa banda lá da escola que veio vindo até chegar nesse momento que a gente tá agora, sabe? Que daí a gente chamou o Pedro. Que depois a gente chamou o Marcos de novo. Porque o Marcos saiu e voltou. Aí a gente chamou a Amanda. Enfim, né? Hoje a gente tá em sete e aí... Contando. E aumenta? Será? Continua? Mantém? Não sabemos. A gente já tem dificuldade de reunir a galera com sete. Quer dizer... Obviamente, a gente tem dificuldade, né? A gente tem uma banda de quatro pessoas já difícil com sete. É mais complexo. E a agenda bater, né? É, exatamente, exatamente. Até a gente conseguir achar um dia de ensaio que desse pra reunir todo mundo foi uma luta, assim. Daí agora a gente tem um dia fixo e, tipo assim, é o dia do ensaio. Não marquem nada. E... Não, mas eu acho que se for entrar mais gente daí já vai ter que rever isso aí. Claramente o Pedro não gosta da ideia, tá bom. É uma banda, uma orquestra. Gente, não adianta. Vão ter que subornar bastante pra entrar. Mas a gente tem jeitinho pra falar com o Pedro, né? Não existe isso. Falando em produção, Amanda, tu como artista independente também, atriz e produtora. Que projetos tu atua na área artística? A gente viu também no teu currículo que tu participou de um projeto Fruta Doce. Tu pode comentar um pouco também pra gente? É, eu faço parte de um monte de coisa. Mas, hoje em dia eu tenho uma produtora de mulheres, que é a Viva Produtora. Então, que é eu e mais duas amigas, né? Nesse projeto a gente circula por todas as áreas. Então, a gente tem peças de teatro que a gente vende, a gente vende algumas bandas ali também. Projetos de criação de edital. Então, e tudo muito focado também em projetos de mulheres voltados para mulheres, né? Porque a gente sabe também que, querendo ou não, nesse meio, a gente precisa cada vez mais ser valorizada, ser vista. Então, eu como percussionista também, na minha cidade, acho que eu sou a única que vive só disso e a única percussionista mulher. Então, a gente vê poucas instrumentistas, né? A gente vê bastante cantoras. Mas, instrumentistas, ainda é pouco, né? Ainda mais para cima, assim, do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente vê um pouco mais. Mas, aqui, ainda no Sul, ainda é pouco. Então, a gente com a produtora visa, então, trabalhar essas mulheres, buscar essas mulheres, né? A Fruta Doce é o meu projeto com a minha esposa. Então, ela é a cantora-compositora. Contratem a gente para os shows, a mão rouba a banda Fruta Doce, Luísa Gonçalves, é a mão da voz. Ano que vem a gente vai trabalhar só disso. Então, até esse ano, a gente ainda... Ela ainda tem uma renda fixa, né? Mas, ano que vem, assim, só Deus sabe. Então, por favor, me contratem. A gente vai precisar muito. Artista independente. É difícil, não é fácil. Apoie os artistas locais, artistas independentes. Então, a gente traz, assim, essa brasilidade na Fruta Doce, né? Acho que o nome já diz. E a gente começou com músicas de barzinho, assim, para ganhar uma renda extra que a gente estava precisando. Porque ela vem de uma carreira autoral, né? Toda autoral. A gente veio trabalhando as músicas autorais, mas é muito difícil vender seu autoral. Não é assim. Não é tão fácil conseguir uma banda para tocar autoral sem você ter que pagar os músicos, né? E também para você conseguir circular por aí, não é fácil emplacar as coisas e realmente conseguir ganhar dinheiro com isso. Então, a gente fez o projeto da banda Fruta Doce para fazer música de barzinho. Então, a gente tem um repertório todo para a música brasileira voltado para isso. Então, agora a gente vai juntar as duas coisas. Talvez a gente mantenha o Fruta Doce, não sei ainda o nome, né? Ou troque, deixe Fruta Doce como barzinho e monte outro. Mas a ideia para o ano que vem é trabalhar essas músicas autorais. Então, e também eu e ela, só eu e ela até então, mas a ideia também é compor com mais mulheres, homens e mulheres, umas bandas múltiplas e mistas. Então, meninos, ainda bem que ela falou que pode ter homens aí também. Tudo bem, a gente deixa, é cota. Vocês vão entrar no projeto. É cota. Gente, por ser muita gente, né? Que vocês comentaram, né? Como é que é essa... Como é que flui a inspiração dentro do grupo? Cada um fica responsável por alguma composição? Como é que fica o final, a batida do martelo? Não, vai ser isso e a gente vai dar andamento nisso. Ou se vocês deixam alguns projetos também em gaveta, como é que funciona isso? Falando especificamente sobre composições, eu acho que a gente tem uma peculiaridade que muitas pessoas dentro da banda compõem, né? Sim. Acho que, sei lá, todos são letristas, menos eu. Eu não sei, tu já escreveu alguma letra? Eu acho que não, né? Eu também não. Mas assim, o restante todo escreve, sabe? E... Aí as composições, elas acontecem de várias formas, assim. Pode ser que alguém traga um arranjo, aí, tipo, alguém traz a letra, e aí, dessa forma, a gente compõe, tipo assim, o grosso da música, né? Tipo, daí depois a gente leva pro ensaio e tenta trabalhar as outras coisas. E assim, acho que bater o martelo sobre isso é sempre em conjunto. Nunca é... Nunca é uma pessoa específica e tal. E aí, sobre as decisões de... Ah, de rumo de banda mesmo. Aí, geralmente, é votação, né? Como tem bastante gente, daí é mais... É um processo mais democrático, assim. Tipo, a maioria daí... Que estiver mais confortável. E esse é mais um motivo pra não entrar uma oitava pessoa, porque daí vai ser o número par. Ah, e daí... E daí empate, né? Ah, e daí empate. Daí já vai ter que ter uma segunda votação, dizem que vai ter que ter um segundo turno, daí não... Daí vão ter que ter nove. Tem que entrar mais dois. Ele complica e eu descomplico, gente. Vamos lá, eu tenho a solução. É, se eu colocasse, eu ia querer isso. Eu concordo, o set está funcionando bem. Não, é... Eu concordo também, gente. Funcionou muito ali no palco. Deu pra ver que está em sintonia. Está fluindo. Legal. Pois é, gente. E, enfim, essa inspiração, então... Surge uma letrinha aqui, se junta ali... Exato. O Pedro, geralmente, vou falar por ele, assim, mas é só falando sobre o meu amigo, companheiro de banda. Ele é... Acontece ele trazer músicas prontas, assim, tipo letra e arranjo, sabe? E aí, a partir disso, a gente trabalha em volta, sabe? Amanda vai lá e faz uma percussão, né? A gente põe uns arranjos de sopro, e aí a música cresce, assim. Mas tem vezes também, por exemplo, aconteceu num ensaio esse ano ainda. Na verdade, bem recente, uma música que a gente tocou hoje. Eu comecei a brincar na guitarra, e aí veio o Felipe junto, aí quando vê, já tinha outra guitarra. E aí o Pedro abriu o celular no meio do ensaio, e ele começou a escrever, e no final do ensaio tinha uma música, sabe? Tipo, foi um processo relâmpago muito... Incrível, assim, foi muito massa. Eu sou um fãzaco do Pedro. Eu tive a otimização do processo. Sim. E ele não queria escrever. Oi? Não, eu não ia escrever, gente. Não, eu não ia escrever, gente. Não, mas que legal, porque eu não sei como funciona esse processo de escrever música, assim, mas já ouvi falar que às vezes a Rafa fica três meses pra escrever algo, e aí, tipo, do nada te surgiu aquele insight, e isso já foi, né? Não, tem gente muito boa, gente incrível, assim, que tem um processo de composição que é muito de ficar lapidando, assim, né? E daí saem músicas incríveis, mas eu não sei, eu não... Acho que eu sou meio preguiçoso pra isso, né? Eu escrevo ali e já... Ah, é aquilo ali, é o que vem na hora, sabe? Já aconteceu algumas vezes, eu, tipo, a gente já tá com a música pronta, assim, daí um tempo depois eu fico pensando, ah, mas eu podia ter mudado aquilo ali, né? Podia ter sido diferente. Mas eu acho que é, não sei, eu acho que é meio que um registro do momento, assim, tipo, é o que tá na cabeça naquela hora, porque se eu ficar muito tempo em cima disso, já... Já enjou o... Eu ia fazer um paralelo com o Ramiro, né? Que o processo do Ramiro, eu acho que é mais, assim, cuidadoso... Não tô dizendo que o teu não entra. Tá. Mas, enfim... O meu é mais desleixado, assim. Que tá tudo bem. Mas o processo do Ramiro é mais, assim, de imaturar na ideia, assim, de escrever, apagar, mudar algumas coisas. No meio, a gente já tá tocando a música dois meses e ela, ah, muda alguma coisinha ali, sabe? Acontece. E eu acho que são processos diferentes, assim, cada um tem o seu. O Ramiro é muito mais estudado que eu, né? Não, o Ramiro é um cara estudado, um cara que... Ai, e a gente já falou de ensaio, como funciona esse processo de música, mas agora falando de show, antes de subir no palco, você tem alguma preparação, alguma coisa específica? Tipo, vamos todo mundo juntar aqui, vamos rezar um terço? Todo mundo de mão dada. A gente come pizza. Ah, tem isso, né? É verdade. O que foi hoje a gente subir no palco? Pois é, hoje foi só, aguinha, hoje foi só concentração aqui. É light. Cafezinho, né? Foi cafezinho. Foi cafezinho também. Mas, ah... Eu acho que... Eu não sei. Eu acho que é um processo mais interno. Eu tenho um negócio que é, tipo assim, vai, eu tenho que estar um pouquinho, assim, com um pouquinho de álcool no sangue pra eu dar uma, sabe, relaxada. Mas eu vi, por exemplo, quem é que eu vi falando esses dias no podcast? Que era, tipo assim, cara, esquece esse negócio de álcool e tal. Tipo, foca, ouve uma música que tu gosta, tenta concentrar e tal. Tu vai sentir muito mais a música. Eu tô pra testar isso. É, eu não, acho mais interessante. Até porque a gente tá num ambiente acadêmico, aqui a gente não quer incentivar esse tipo de coisa. Com certeza não, né? Não, mas eu acho que a gente tem processos mais individuais, assim. E eu acho que varia de um show pra outro também. Às vezes tem shows que eu tô muito tranquilo e tem outros que eu tô, assim, morrendo de ansiedade. E hoje eu tava bem nervoso, assim. Não sei o que houve. Do formato, assim. Acho que a gente não tinha tocado um show mais reduzido, assim. É, e tocar numa faculdade também é a primeira vez, né? Que a gente toca. É verdade. Na verdade, como o Toro, né? Já aconteceu em outras bandas. A gente toca no Nisinos, por exemplo. Mas... Vocês todos juntos, é a primeira vez em uma universidade. É, nesse formato. É, nessa formação, né? A gente já tocou num evento da URGS, já? É, já. Também, isso. Mas nesse formato, assim, organizado pela universidade, é a primeira vez. É, primeira vez. E gostaram? Gostaram da recepção? Então, só aproveitamos. Gostaram da Famecos, dos alunos. Sim, muito legal. Muito receptivos. Adoramos. E pra encerrar por aqui, gente. Podem nos dar algum spoiler do que a banda tá preparando nos próximos capítulos? Olha aí. Eu acredito que ano que vem... Tô aqui, ó, profetizando. Não, na verdade já tem toda uma ideia. Mas a gente pretende iniciar gravações. Gravações de algo grande. Legal. Agora... Agora tá prometido. Gente, é gravado? Dá pra cortar essa parte? Dá pra cobrar aqui. É, aqui mesmo, mais ou menos. Não, é que a gente tem muita música, né? Como é muita gente que escreve, a gente vai acumulando aquilo. E daí a gente tava conversando esses tempos que tá meio que na hora de dar uma vazão, assim. Senão a gente vai acumulando e daqui a pouco a gente tem, sei lá, dois sete pra show, assim. E daí algumas músicas vão morrer sem a gente conseguir registrar, assim. Sim. Então a gente, não, vamos nos puxar pra tentar deixar isso registrado pra gente conseguir escrever mais, assim. Então 2025 vai ser o ano. 2025 promete. Espero que sim. E só pra gente fechar aqui, pra quem nunca ouviu vocês, uma indicação de uma música pra conhecer. Música nossa? De vocês. É, ficou fácil, né? Bicho? Tu indica uma e eu indico a outra. Beleza. E a Amanda indica e repete uma indicação. Pra mim vai ser bicho. Eu vou com o que eu fizer pra mudar porque foi eu que escrevi. Tá bom. E tu? E a Amanda pra... O que eu fizer pra bicho. Ah! Então, pessoal, termina aqui o nosso podcast com a banda Toró. Muito obrigada, pessoal, por essa conversa incrível. A gente agradece. Pensante que tá ali nos bastidores. Muito obrigada pela participação, guris. Muito obrigada por estarem aqui essa noite com a gente. Foi um ótimo show. Uma ótima participação aqui no podcast. A gente agradece imensamente. Obrigado. Obrigadão. A gente agradece. A gente agradece pelo espaço. Esse podcast é uma produção do Laboratório de Jornalismo da Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC, a Famecos. Não esquece de seguir a gente no Instagram, arroba labj, underline Famecos, no YouTube e no TikTok. Acesse o nosso site pra ver as matérias e pautas. O conteúdo é produzido por alunas e alunos do LabJ. Eu sou a Anitta Ávila. E eu sou a Gabriela Camargo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.